Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar esse vestido aqui, ó, tem muita gente me pedindo, tá? Olha como que ele é feito. E ele, a gente faz ele circular e começa aqui de cima, tá bom? Vamos lá pra nossa aulinha? Bom, gente, eu vou começar falando dos materiais. Nós vamos precisar de três novelos da linha da preferência, no caso aqui eu vou usar a Charme. A cor dela é a 3.182. Pra fazer o vestido, vocês vão precisar de três. Se for um tamanho P, pode comprar dois. Eu vou usar a minha agulhinha de crochê aqui, ó, de 2,5 milímetros, uma tesourinha, a fita métrica e marcadores. Que nós vamos utilizar também, tá bom? Vamos lá pra mais essa videoaula. Pedindo a Deus que nos oriente, nos ajude, para que dê tudo certo. Bom, pessoal, pra começar esse vestido, como a gente começa aqui por cima, ó, pelo decote dele. Então, eu fiz um desenho aqui, ilustrando como que vocês vão fazer a medida pra começar. Se você quer ele bem em cima aqui da alça do sutiã, suponhamos que isso aqui seja a alça do sutiã, você vai medir daqui até aqui. Vai pegar a fita métrica e vai fazer essa medida, tá? Esse meu aqui, ó, ele não é da alça do sutiã, a outra alça do sutiã. Eu, pra começar a fazer ele, eu medi de um ombro a outro. A quantidade de correntinha que eu comecei a colocar foi medido daqui a aqui. Por quê? Porque eu posso usar ele tanto caidinho no ombro, como eu posso puxar ele aqui também. Se ficar muito grande, a gente pode colocar um cordãozinho aqui e amarrar ele aqui na frente e apertar um pouquinho quando a gente quiser usar ele na altura da alça do sutiã. Caso contrário, caidinho também fica lindo, você mede de um ombro a outro. Se você quiser na medida da alça do sutiã, você vai medir de uma alça a outra, tá? Isso daí é pra gente começar a fazer as correntinhas. Vamos falar agora em tamanhos. Esse meu aqui, veste de M a G. Eu contei aqui, a partir dessa marcação que eu fiz, e o meu, pra fazer esse tamanho, tem 260 correntinhas, tá? Mas essa linha aqui que eu usei, ela é a Anne. E a Anne, ela é mais fininha. Você pode fazer com a linha que você quiser, tá, gente? Então, eu vou fazer mais ou menos aqui as minhas correntinhas, e eu vou ver quantas correntinhas vai dar pra esse tamanho aqui. O meu deu 52 centímetros de frente e 52 de costa. Então, deu o total de 104 centímetros. Eu vou fazer as minhas correntinhas aqui com essa linha chave, e eu vou fazer mais ou menos a medida de 104 centímetros. Aí, eu falo pra vocês quantas correntinhas foram necessárias. Pra começar as correntinhas, é muito fácil. Dou a minha laçadinha inicial, venho aqui, puxo, puxo bem, e aqui eu começo a fazer as minhas correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer as minhas correntinhas aqui, e vou medir. A hora que der o número, o tamanho de um metro e quatro centímetros, né? Que eu falei, deu 52 centímetros de um lado e 52 centímetros do outro, né? Eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, o meu cordão de correntinhas. E com a linha Charme, que ela é mais grossa que a Anne, eu fiz um total de 210 correntinhas. Eu medi em mim, ficou ombro a ombro, como eu fiz esse aqui, e eu gostei bastante, tá? Então, agora, a gente vai, ó, tomar o cuidado... Pra não deixar essas correntinhas torcer, ó, tá? Vamos vir aqui na primeira correntinha, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar, ó, e vou fechar aqui com um baixíssimo, tá? Como eu falei, ó, vai ficar um círculo, e nós vamos trabalhar circular esse vestido, tá bom? Então, vamos lá começar. Essa primeira carreira, a gente vai fazer assim, ó. Já vou segurar essa linha aqui, pra ir escondendo ela. Nós vamos fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto, uma correntinha de espaçamento. Laçadinha na agulha, vou pular a primeira correntinha, que venho na segunda, vou introduzir a minha agulha aqui, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, vou pular uma correntinha aqui da base, venho na próxima, e faço um ponto alto, uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, pulo uma, venho na próxima e faço um pontinho alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo uma correntinha da base, venho na outra e faço um pontinho alto. E a nossa primeira carreira vai ser toda assim. Um ponto alto, uma correntinha de separação, vou pular aqui, ó, um pontinho da base, venho no outro, e faço um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, pulo um da base, vou no outro, e faço um pontinho alto. E assim eu vou caminhando pela volta toda. Eu vou fazer a minha aqui, e a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Porém, antes de eu encerrar essa parte, eu gostaria de falar pra vocês. Olha, o tamanho pra mim, eu pus duzentas e dez correntinhas. Como eu falei pra vocês, vai vestir desse tamanho um M a G. Se fosse, olha, se fosse nessa linha Anne aqui, tá? Na Anne, na Anne não, na Anne isso, veste do M ao G. Nessa daqui, ó, vai vestir do G ao GG, as duzentas e dez correntinhas. Então, quem quiser fazer menor, vestido do P ao M, vocês podem colocar de cento e noventa a duzentas correntinhas. Se você for muito magrinha, você pode pôr cento e oitenta correntinhas, que eu acredito que dê. Mas, o ideal é que nem eu falei, é vocês fazerem as correntinhas e ir medindo no ombro. Ah, tá bom aqui? Tá bem caidinho? Não quero muito caído, quero um pouquinho mais pra cima do ombro. Então, vocês vão fazendo e meçam em vocês, tá bom? Eu vou continuar minha carreira aqui, ó. E a hora que eu tiver desse lado aqui terminando, eu volto com vocês, porque aqui é tudo igual, ó. É um pontinho, uma correntinha, pulo um pontinho de base, venho na correntinha aqui e faço um pontinho alto. Uma correntinha. Ó, tô terminando aqui. E fiz uma correntinha, venho aqui, conto uma, duas. Na terceira correntinha, de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo, ó. A minha primeira carreira está feita. A segunda carreira, gente, vai ser igualzinha à primeira. Então, eu começo assim, ó, subo três correntinhas, que é, que equivale a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Ó, uma correntinha de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Essa carreira vai ser toda assim, igualzinha à primeira. Tá bom? Não tem segredo, ó, pessoal. Vai ficando ponto alto em cima de ponto alto, separados por uma correntinha. Eu vou fazer a minha aqui, pra não ficar muito longo e cansativo o vídeo, tá bom? Aí, eu volto aqui com vocês, a hora que eu tiver acabando a minha carreirinha. Ó, tô acabando aqui a segunda carreira. Gente, não se importem com barulho, que tem uma obra aqui na rua, tá? Eles tão passando o gás encanado. Então, é essa barulheira o dia inteiro. Então, aqui, ó, eu venho e conto uma, duas. Na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, introduzo minha agulha, puxo e encerro com baixíssimo, tá? A terceira carreira, nós vamos fazer um aumentinho. Então, eu subo três correntinhas, que é o meu primeiro pontinho alto. E agora, nós vamos, ao invés de colocar uma correntinha de espaçamento, nós vamos colocar duas na terceira carreira. Tá? Ó, e ponto alto em cima de ponto alto. E agora, a gente coloca duas correntinhas de espaçamento. A carreira inteirinha vai ser assim. Ó. Esse vai ser o nosso aumento na terceira carreira. Um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto em cima no ponto alto da carreira de baixo. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, pontinho alto em cima de pontinho alto na carreira anterior, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu tiver acabando essa carreira, eu volto com vocês. Ó, já vai ficando mais abertinho, tá vendo? Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô acabando aqui, ó, pessoal, a terceira carreira. Ó. Faço duas correntinhas, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, eu fecho com o baixíssimo. Ó, ela já vai dando uma arredondada no decote, tá vendo? Agora, a primeira, segunda, a quarta carreira, também vai ser igualzinha. Subo três correntinhas, que equivale a um pontinho alto, e duas correntinhas de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer, gente, mais essa quarta carreira e a quinta carreira, assim. Fazendo duas correntinhas de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Essa é a quarta, a quinta eu vou fazer exatamente igual. Aí, quando eu for fazer a sexta carreira, que talvez vai ser igual, eu só não sei se eu vou fazer ela com duas correntinhas aqui ou com três. Tudo vai depender da... Da... Da curvatura que ela vai ter, tá bom? Aí, eu volto com vocês. E é tudo igual agora. A quarta e a quinta carreira, e talvez a sexta também. Ó, duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, ponto alto em cima de pontinho alto, tá bom? Depois eu volto com vocês, porque o barulho aqui tá muito forte. E vou voltar aqui pra ensinar direitinho, né? Não quero que fique nenhuma dúvida. Acabando a quarta carreira, ó. Ó, fiz uma, duas, três, quatro, tá? Duas correntinhas de espaçamento. Vem aqui, conto. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. A quinta carreira vai ser igual, como eu falei. Três correntinhas de espaçamento, de ponto alto, né? Equivalente a um ponto alto. Mais duas de espaçamento. Vai ser igualzinho. Duas correntinhas de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, ponto alto em cima de ponto alto, ó. Tá bom? Eu vou fazer, então, a minha quinta carreira. Aí, depois eu volto com vocês. Terminando aqui, ó, pessoal, a quinta carreira. Vem aqui, ó. Faço as duas últimas correntinhas de separação. Um, dois, três. Venho na terceira correntinha e fecho com baixíssimo. E agora, eu vou fazer a última carreira dessa parte do decote. Tá? Olha como ele fica bem maior com relação à linha Anne. Tá vendo? Com a linha Anne, a quinta carreira dá aqui, ó. Então, eu acho mais bonito aberto assim. Agora, vamos ver como que vai ficar. Três correntinhas e duas de espaçamento. Eu vou fazer igualzinho, gente. Porque o pontinho que vai na próxima carreira vai depender dessas duas correntinhas aqui, tá? Então, não tem jeito de fazer com três. Até tem, né? Mas não vai ficar tão certinho. Duas correntinhas de espaçamento igualzinho. Então, ó, relembrando aqui. A primeira carreirinha nós fizemos com um ponto alto, uma correntinha de separação. A segunda carreirinha, um ponto alto, uma correntinha de separação. A terceira carreira, um ponto alto, duas correntinhas. Primeira, segunda, terceira. A quarta nós fizemos também com um ponto alto, duas correntinhas. A quinta, um pontinho alto, duas correntinhas. E a sexta e última carreira desse ponto quadradinho aqui também. Duas correntinhas e um pontinho alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, tá? Ó, duas correntinhas, laçadinha na agulha aqui, vem em cima do pontinho alto, puxo e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Essa base aqui dá pra fazer em bastante modelo de vestido, tá? Eu vou fazer a minha aqui, a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês pra gente começar a fazer esse pontinho aqui do vestido. Ó, pessoal, tô terminando aqui a sexta carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Duas correntinhas. Conto uma, duas na terceira correntinha de baixo pra cima, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos começar a trabalhar esse pontinho aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos aqui levantar três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E nós vamos colocar aqui mais cinco de espaçamento, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Então, são três de equivalente ao meu primeiro ponto alto e cinco de espaçamento. Laçadinha na agulha, vou pular aqui, ó, o primeiro quadradinho, vou pular o segundo. Vem em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto do terceiro quadradinho, vou fazer um ponto alto. Dentro do quadradinho, eu vou colocar dois pontinhos altos, ó. Em cima do outro ponto alto, eu vou colocar mais um pontinho alto. Dentro do próximo espacinho aqui, eu vou colocar mais dois pontinhos altos. Um, dois. E aqui, ó, em cima desse outro ponto alto, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, ó, eu coloquei um pontinho alto em cima, eu pulei aqui, ó, dois quadradinhos. Vim aqui no pontinho alto do terceiro quadradinho, fiz um ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, eu coloquei dois pontos altos. Em cima do ponto alto aqui, eu coloquei mais um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontinhos altos, e em cima do ponto alto, mais um ponto alto. Eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Pulo. Dois espacinhos aqui, ó. Venho aqui e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto em cima do pontinho alto da carreira de baixo. No espaço de duas correntinhas, eu coloco dois pontinhos altos. Por isso que eu falei que aqui, três correntinhas não ia ficar bacana. Dá até pra fazer, gente, essa última carreira aqui com três correntinhas e colocar dois pontinhos altos aqui. Só que ele vai ficar meio que dançando aí no meio. Em cima do pontinho alto da carreira de baixo, eu faço um pontinho alto. No espacinho de duas correntinhas, mais dois pontinhos altos. E em cima aqui, ó, do ponto alto do último quadradinho, eu coloco mais um pontinho alto. Totalizando assim, sete pontinhos altos, ó. Dois, quatro, seis, sete. De novo, vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha. Pulo esses dois espacinhos, venho no próximo. Um ponto alto em cima do ponto alto, dois pontinhos altos dentro do espacinho das duas correntinhas. Um pontinho alto em cima do pontinho alto da carreira de baixo. No espacinho de duas correntinhas, mais dois pontinhos altos. E um pontinho alto em cima do outro ponto alto, tá? Essa carreira vai ser toda assim. Lembrando que aqui eu comecei com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro pontinho alto e cinco correntinhas de espaçamento, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçadinha na agulha, ó. Pulo um, dois. Vem aqui, ó. No pontinho alto do terceiro quadradinho, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, dentro do espacinho de duas correntinhas, dois pontinhos altos. No pontinho alto seguinte, um pontinho alto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontinhos altos. E em cima do pontinho alto do segundo quadradinho, um pontinho alto, ficando com sete pontos altos. Cinco correntinhas. Gente, esse vestido branco aqui, não é a criação minha, tá? Essa videoaula que eu tô fazendo também, eu tô copiando por esse vestido, mas não foi criação minha. Eu não lembro de onde eu peguei, porque faz tempo, já que eu fiz, acho que faz uns cinco, seis anos que eu fiz. Então, eu não lembro de onde eu peguei. Eu tô seguindo aqui, por aqui o que eu tô vendo, tá? Então, créditos pra quem fez, mas não é criação minha, tá? Só tô ensinando porque o pessoal pediu muito pra mim ensinar a fazer esse vestido. Vou fazer mais esse daqui, só pra vocês verem, ó. Um pontinho alto em cima do ponto alto, dois pontinhos altos no intervalinho das duas correntinhas. E um pontinho alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco, pulo dois quadradinhos aqui, venho aqui e começo de novo, tá bom, pessoal? Eu vou fazer o meu aqui, quem tiver já fazendo aí, vai me acompanhando, vai fazendo, vai fazendo repetição, dá um pause aí no vídeo. E depois, não esquece, depois de feito, eu posto a foto lá no meu grupo do Facebook, tá? Crochetando e papiando. Eu já volto com vocês. Bom, gente, ó. Tô terminando aqui a minha carreira, ó. Tá? O meu aqui deu certinho, tá? Eu vou pular os dois quadradinhos aqui, né? Venho aqui em cima do pontinho alto, faço um ponto alto. Dentro do espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um pontinho alto. E agora, ó, em cima aqui dos dois pontinhos, das duas correntinhas, dois pontinhos altos. Aqui no finalzinho, ó, era pra ter mais um pontinho alto, mas eu tenho as três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Eu venho aqui, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha de baixo pra cima, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo, tá? Ó, deu certinho aqui. E agora, nós vamos começar a fazer a outra carreira. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Eu venho aqui, ó, eu vou caminhar com um pontinho, ó, tá? Vou caminhar por dois aqui com baixíssimo, dois baixíssimos. Subo aqui três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E dentro desse espacinho de cinco correntinhas, eu coloco mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho aqui, eu vou pular esse primeiro pontinho, venho no segundo, ó. E aqui, eu vou colocar um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. Ó, vou fazendo um pontinho alto. Até esse penúltimo aqui, ó. Então, eu vou deixar o primeiro ponto alto sem fazer e o último. Aqui, eu vou ficar com cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no espacinho de cinco correntinhas. Coloco três pontos altos. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo o primeiro e venho aqui. Faço no segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, um ponto alto. Fico com cinco pontos altos, deixando sempre o primeiro sem fazer e o último. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No espacinho. De cinco correntinhas. E faço três pontos altos. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Pulo o primeiro, venho aqui. Faço um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto. Um ponto alto no quinto, ponto alto da carreira de baixo. E o último no sexto. Novamente, deixo o primeiro e o último sem fazer. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, faço três pontos altos no espacinho de cinco correntinhas. Uma, duas, três. Pulo o primeiro pontinho, venho aqui, faço um ponto alto no segundo. Faço um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto. Um ponto alto no quinto. E um ponto alto no sexto. Três correntinhas de separação. Laçadinha na agulha. Venho no espacinho. De cinco correntinhas. E faço três pontos altos. E a minha carreira toda vai ser essa repetição. Cinco pontos altos em cima dos sete pontos altos da carreira de baixo. Deixando o primeiro e o último sem fazer. Três correntinhas. No espacinho de cinco correntinhas, eu coloco três pontos altos. Mais três correntinhas. E assim, eu vou repetindo pela volta toda. Eu vou fazer o meu aqui. A hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Ó, estou terminando aqui. Faço minhas três correntinhas. Venho aqui, conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha. Puxo. E termino com um baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas. Que vai equivaler ao meu ponto alto. Vou colocar um ponto alto no pontinho do meio. No primeiro, no segundo. Um no terceiro. E um aqui, ó. No espaço de três correntinhas. Aqui, na realidade, nós vamos ficar com um, dois. Um, dois, três, quatro. Nós vamos ficar com cinco. Só que eu vou terminar ele com cinco. Por enquanto, eu tenho quatro aqui. A hora que eu acabar a carreira, tá? Só esse aqui, nós vamos ficar com quatro. Faço três correntinhas. Agora, aqui, ó. Era sete, cinco. Agora, eu vou ficar com três pontos, ó. Um, eu venho aqui, ó. Vou pular o primeiro. Vou no segundo, faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. E vou no quarto e faço um ponto alto. Aqui, ó. Fiquei com três. Três correntinhas. Agora, aqui, ó. Eu tenho meus três pontos altos. Eu vou fazer um pontinho alto aqui, ó. No espaço das três correntinhas. Um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Um ponto alto em cima do segundo ponto alto da carreira de baixo. Um ponto alto no terceiro ponto alto. E aqui, ó. No espacinho das três correntinhas, eu coloco o meu quinto ponto alto, ó. Então, aqui, eu vou diminuir e aqui, eu vou aumentando. E vai ser sempre assim, agora, essa carreira. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, que eu tenho meus cinco pontinhos. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo. Um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no segundo, faço um ponto alto. Venho aqui no terceiro e faço um ponto alto. Aqui, ó. Agora, no de cá, eu vou aumentar e nesse que eu comecei, eu vou diminuir. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No espacinho das três correntinhas, vou fazer um pontinho alto. Se você quiser pegar na correntinha, não tem problema. Pode pegar também. Um pontinho alto em cima do primeiro ponto alto. Um pontinho alto em cima do segundo. Vamos começar de novo, ó. Um pontinho alto no espaço das três correntinhas. Um pontinho alto no primeiro pontinho alto da carreira. Um pontinho alto no segundo pontinho da carreira de baixo. Um pontinho alto no terceiro pontinho da carreira de baixo. Um pontinho alto aqui no espaço de correntinhas do outro lado. Fiquei com cinco pontos. Faço três correntinhas. Aonde eu tinha meus cinco pontos, agora eu vou ficar com três. Que vai formar, pessoal, esses desenhos aqui, ó. Tá vendo? Nessa primeira carreira, esse fica inteiro, esse não. Esse fica inteiro, esse... E um não. Nas próximas carreiras, todos vão ficar inteiros, tá? Então, vamos lá. Um, dois e três. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui, ó. Não tenho os três pontinhos e as correntinhas? Eu venho em cima aqui. No espacinho das correntinhas, faço um ponto alto. Venho no primeiro pontinho aqui, faço um ponto alto. Venho no segundo, faço um pontinho alto. Venho no terceiro pontinho, faço um ponto alto. E meu último pontinho, eu vou fazer no espaço das três correntinhas. Essa carreira, gente, vai ser praticamente assim. Praticamente não, vai ser ela toda assim. Três correntinhas. E aqui, onde eu tenho cinco, eu vou ficar com três pontos altos. E nessa carreira aqui, que eu tinha, onde eu tinha três, eu fico com cinco. Onde eu tenho cinco, eu fico com três. Ó. Um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de base. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui no espacinho. Três correntinhas. Um pontinho alto. Um pontinho alto em cima do primeiro ponto alto da carreira de baixo. O segundo. O terceiro ponto alto em cima de ponto alto. E o último aqui no espacinho de correntinha. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, aqui no cinco, eu vou ficar com três. Pulo o primeiro, né? Pulo o primeiro aqui e deixo sem fazer o último. Um. Dois. E três. Pessoal, eu vou fazer a minha carreira aqui, ó. Tá? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. No de três, eu vou fazer cinco pontos altos. Um em cada ponto alto da carreira de baixo. E um no espaço da correntinha aqui da frente e o outro aqui, tá? Quatro, cinco. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Faço um. Dois. Três. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No espaço da correntinha. Faço um ponto alto. Conto um, dois, três. Venho aqui, ó. No terceiro pontinho. Introduzo, puxo e faço. Olha como que tá ficando. Olha que lindo. Ai, gente, adorei essa cor. É um tom de rosa, assim, meio puxado, meio pogoiaba. Mais clarinho. Olha como que tá ficando lindo. Tá? Vocês estão vendo que aqui, ó. Aqui agora eu vou terminar um desenho e aqui eu vou fazer o outro. Depois a gente vai diminuir. É bem interessante esse ponto. Acho bem bacana e bem gostoso de fazer também. Agora nós vamos pra próxima carreira. Nessa próxima carreira, pessoal, esse aqui que tem cinco pontos, nós vamos ficar com sete. E esse aqui que tem três, nós vamos ficar com um. Nesse primeiro aqui, vai ser igual o de baixo, ó. Nós vamos levantar três correntinhas. Nós vamos deixar esse daqui sem fazer pra depois a gente vir terminar fazendo um na correntinha e um aqui em cima. Um pontinho alto pra cada ponto alto da carreira. E um aqui na correntinha. Esse daqui, gente, ó, nós vamos ficar com cinco. Depois, na hora que a gente terminar, a gente fica com sete, tá bom? Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no pontinho do meio. No segundo pontinho, faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho de correntinhas, faço um ponto alto. Em cima de cada ponto alto da carreira anterior, um ponto alto. Ó, um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Com um que eu fiz aqui na correntinha, seis. E mais um que eu vou fazer aqui na correntinha do lado de cá, são sete. Tá? Nessa carreira vai ser toda assim. É sete e um. Sete e um. Separados todos por três correntinhas, ó. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho do meio. E faço um ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, tenho cinco pontinhos, venho aqui, ó, no intervalinho. Ponho um pontinho alto aqui. E um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de baixo. São cinco pontos altos. Um no espaço de correntinha anterior e outro no espaço de correntinha posterior, eu fico com sete pontos altos. Três correntinhas. No de três aqui, eu venho no meio e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha de novo, gente, ó. No espacinho de correntinhas. Um pontinho alto. Um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de base. E um pontinho no espacinho das correntinhas. Fiquei com sete pontinhos, faço três correntinhas. Vem em cima aqui, ó. E faço um pontinho alto. E essa carreira nossa vai ser toda assim. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. Tô pondo em cima do branco pra vocês verem, ó. Como que vai ficando. E aí, depois eu volto com vocês. Bom, pessoal. Tô terminando aqui a minha carreirinha. Agora, eu vou fazer o desenho bloquinho aqui com sete pontos altos. Um antes aqui, ó. No espaço das correntinhas. Um em cima de cada ponto alto. Da carreira de baixo. Na carreira de baixo eu tinha cinco. Nessa eu fiquei com sete, tá? Aqui a gente vai fazer... Aqui, ó. Eu terminei a metade de um desenho. Aqui nós estamos fazendo outro desenho. Faço três correntinhas de espaçamento. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Nos três pontos altos. Eu venho no segundo, no do meio. Faço um pontinho alto. Três correntinhas. E aqui, pessoal, ó. Eu tinha um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou fazer um pontinho no espaço das correntinhas. E um pontinho aqui em cima do primeiro pontinho alto. Vou vir aqui na terceira correntinha, ó. Primeira, segunda, terceira. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar e fechar com baixíssimo. Encerrando assim essa carreira. Agora, o que que a gente vai começar a fazer? Nós vamos diminuir esse desenho. Agora aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas. Vou fazer um pontinho alto. Para cada pontinho da carreira anterior. E vou deixar o último sem fazer. Ó. Esse último eu não vou fazer. Três correntinhas. Aqui, eu tenho um pontinho alto na carreira de baixo. Eu vou fazer um pontinho no espaço das correntinhas. Um pontinho em cima do pontinho alto. E um pontinho no espaço das correntinhas. Então, esse lado de cá, eu vou começar a diminuir. E o lado de cá, eu vou começar a aumentar para fazer um novo desenho. Três correntinhas. Nesse daqui, vai dar para ver melhor. Laçadinha na agulha, eu tenho sete pontinhos altos aqui. Eu vou pular esse primeiro. Vou no segundo. E vou fazer um pontinho alto para cada pontinho da carreira anterior. Vou fazer cinco pontos altos nessa carreira. Vou deixar o último sem fazer. Então, agora eu deixo o primeiro e o último sem fazer. Que aqui nós fizemos três, cinco, sete. Agora é cinco, três e um. Tá? Então, e aqui um, três, cinco e sete. Então, nós vamos começar a fazer um novo desenho aqui. E a fechar um desenho aqui. Então, vamos lá. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu tenho um pontinho. Só venho aqui, ó. No espaço das correntinhas, faço um pontinho alto. Venho em cima do pontinho alto. Faço mais um pontinho alto. E do lado, no espaço de correntinhas, eu faço mais um pontinho alto. Ficando com três. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Vou pular meu primeiro pontinho. Vou no segundo e vou fazer um pontinho alto. Pra cada pontinho da carreira de baixo. Até completar cinco pontinhos. Tô no terceiro. O quarto. E o quinto. Deixando aqui também o último sem fazer. Tá? Deixei o primeiro sem fazer. E o último. Vou fazer de novo aqui. Ó. Pronto. Agora, o que que eu faço? Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui. Faço um pontinho no espacinho das correntinhas. Um pontinho em cima do pontinho alto. E um pontinho após o ponto alto. No espaço de correntinhas. Então, gente. Essa carreira vai ser toda assim. Vou diminuir aqui pra cinco pontos. Aonde era sete. E aonde era um, eu vou aumentar pra três pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. E o quinto ponto alto. Mostrando novamente. Deixei o primeiro sem fazer. E o último. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, eu venho aqui, ó. No espaço de correntinhas. Faço um pontinho alto. Em cima do pontinho alto, eu faço um pontinho alto. E depois do pontinho alto aqui da carreira de baixo, eu faço no espaço de correntinhas mais um pontinho alto. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Quem tiver me acompanhando aí, vai fazendo o de vocês aí, ó. Três. Quatro. E cinco. Três correntinhas. Dou a laçadinha na agulha. Agora, aqui, eu vou fazer três pontinhos altos em cima desse pontinho aqui. Em cima não. Faço um em cima. Um no espaço da correntinha anterior e um no espaço de correntinha posterior. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. E aí, depois, eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo. Bom, gente, ó. Estou terminando aqui a minha carreira. Laçadinha na agulha. Vem aqui, ó. Laçadinha na agulha. Eu vou pular o primeiro. Vou aqui no segundo. Faço um pontinho alto. Aqui eu já tinha quatro. Vem aqui, ó. Primeira, segunda, terceira correntinha. E vou fechar com baixíssimo. Ficando com cinco pontos. Aqui, ó. Eu vou subir três correntinhas. Laçadinha na agulha. Vou fazer um pontinho aqui. E vou fazer outro aqui, ó. Então, essa aqui eu vou ficar com três pontinhos. Vou deixar o último aqui sem fazer. E o primeiro aqui, ó. Essa carreira vai dar certo, tá? Aí, eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Onde eu tô com três pontos. Eu vou fazer um no espacinho de correntinhas. Um em cima do primeiro pontinho. Outro em cima do segundo pontinho. Outro ponto alto em cima do terceiro pontinho. E um pontinho alto no espaço de correntinhas. Então, agora aqui, gente. Eu vou ficar com três e cinco, tá? Aqui era três e aqui era cinco. Agora, aqui passa onde era cinco, passa a ter três. E onde era três, passa a ter cinco pontos. Todos separados por três correntinhas. Vou no próximo bloquinho. Vou pular o primeiro. Venho no segundo. Introduzo minha agulha e faço um ponto alto. Vou no próximo, faço um pontinho alto. E no próximo, um pontinho alto. Então, nessa carreira, eu deixei o primeiro sem fazer e vou deixar o último. Separo com três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora, nesse aqui, eu tenho três. Então, eu vou pôr uma correntinha. Um ponto alto aqui no espaço de correntinhas. Um. Um em cima do próximo ponto alto. Um em cima do segundo ponto alto da carreira de baixo. Um em cima do terceiro. E um pontinho no espaço de correntinha. Ficando com um, dois, três, quatro, cinco pontinhos. Separo com três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui, vou pular o primeiro. Vou no segundo. E vou fazer meus três pontos altos. Deixando o primeiro sem fazer e o último. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui e aqui eu vou fazer meus cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Prontinho, gente. E a carreira toda vai ser assim. Três correntinhas de espaçamento. Venho aqui, pulo o primeiro, vou no segundo. Aonde eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer três pontos altos. Deixando o primeiro e o último sem fazer. Três correntinhas. E aonde eu tenho meus três pontos altos, eu vou fazer cinco. Acho que deu pra entender, né, pessoal? Então, eu vou... Continuar fazendo o meu aqui. E a hora que eu tiver acabando a carreira, eu volto com vocês, tá bom? Fiquem atentos à próxima carreira. Olha como que tá ficando lindo, pessoal. E essa cor também eu achei muito bonita. Tá? Ó, lembrando... A cor é o trinta e um oitenta e dois. Três mil cento e oitenta e dois. É uma cor muito linda. Um tom de rosa, meio... Meio com goiaba clarinho. Muito linda a cor. Então, aqui, ó. Fiz meus três pontos altos. Agora, em cima dos três, eu vou fazer cinco. Vou fazer só mais essa aqui. E... Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Estou terminando aqui, ó. Em cima dos três pontos altos da carreira anterior, eu coloco meus cinco pontos altos. Faço três correntinhas. E aqui, ó, pessoal, eu já tenho os três pontos altos, tá? Já tenho só um faltando aqui, subo na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Caminho aqui, olha, pro pontinho do meio, puxo e faço um baixíssimo. Tá? Aqui eu vou subir três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto. E mais três correntinhas de espaçamento. Agora, aqui, eu vou... Onde eu tenho cinco pontos altos, eu vou ter que ter sete. Então, eu começo fazendo um antes aqui, ó, no espaço das correntinhas. Coloco um pontinho alto pra cada pontinho... Da carreira... De base... Ou da carreira de baixo, né? Ó, aqui eu tenho seis. E vou colocar mais um aqui no espacinho das correntinhas. Então, aqui nós vamos ficar com um pontinho alto, né? Que as três correntinhas equivalem a um pontinho alto. E mais sete pontinhos altos em cima dos cinco pontos altos da carreira anterior, tá? Fazendo um no espaço de correntinhas antes e um no espaço de correntinhas depois. Faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Tenho os meus três pontinhos altos, eu venho no do meio e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, vou fazer de novo sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o último eu faço aqui fora, ó. Tá bom? Ó, aqui, ó, nós fechamos um desenho. Apesar que aqui, ó, eu comecei com três, eu não comecei com um. Mas aqui é assim que a gente vai fazer, tá? Se você quiser acompanhar aqui, ao invés de você fazer esse pontinho aqui, você pode tirar ele e fazer com cinco correntinhas aqui. Aí fica igual aqui, tá? Deixa eu fazer pra vocês verem. É uma opção também. Aqui, então, ó, se for pra fazer isso, aí vocês não fazem isso aqui. Aí, o que que tem que ser feito, ó? Isso pra ficar igual o começo lá, tá? Ó. A gente vai caminhando aqui, ó, com pontos baixíssimos. Ó. Mas eu quero com um pontinho lá, tá? Vem aqui. E aqui, ó, aí eu faço. Subo um, dois, três. E faço um pontinho alto pra cada pontinho... Da carreira de base, ó. É uma opção também que vocês podem fazer pra ficar igual aonde nós começamos, tá? Ó, aqui a gente faz cinco. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Vou pular daí aqui, ó. Porque daí vai ficar igual esse aqui. E venho aqui e vou fazer sete pontos altos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, ó, vai ficar igualzinho o que a gente começou aqui em cima. Mas eu não quero assim, tá? Então, vou desmanchar na frente aqui de vocês, pra vocês verem, ó. Volto aqui no meu pontinho do meio. Aqui eu levanto três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E mais três espaçamentos. Vou fazer meus sete pontos altos aqui. Tá bom, gente? Isso aí é só uma opção. Pra quem quer fazer, pra quem entende mais, né? Pode fazer assim. Aí, faz todas as carreiras assim, quando chegar nesse desenho. Aqui eu faço três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no pontinho do meio e faço um pontinho alto. Três correntinhas. E agora, eu vou fazer meus sete pontos altos. Um pontinho alto no espaço das correntinhas. Um pontinho alto pra cada pontinho dessa carreira de cinco pontos altos. E um pontinho aqui no espacinho das correntinhas, tá bom? Pessoal, essa carreira é só assim, tá? Eu vou completar a minha aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. E porque é só repetição mesmo aqui. Não tem... Aqui não tem nada de diferente. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu venho aqui no meio e faço um pontinho alto. Tá bom? Ó, eu acho. Eu vou, depois eu vou terminar essa carreira e vou medir em mim. Se eu achar que tá bom o comprimento da manga, daí eu já venho com a separação da manga. Mas eu vou terminar essa carreira e volto aqui com vocês. Bom, gente, terminando aqui, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer o sexto ponto em cima do ponto alto da carreira de baixo e o sétimo ponto no espaço das correntinhas. Faço três correntinhas de espaçamento. Venho aqui, conto uma, duas, três. Subo aqui, ó. Introduzo minha agulha e fecho com o baixíssimo, tá? Eu vou fazer mais uma carreira. E depois eu já acho que vou separar pra fazer... Pra separar as mangas, né? Então, olha, aqui, a gente vai voltar aqui, ó. Vou fazer... Vou puxar aqui. E vou contar esse como o primeiro ponto. Um, duas, três correntinhas. Vem em cima do pontinho, faço um ponto alto. E aqui no espaço das correntinhas, eu faço um pontinho alto, ó. Fiquei com três pontinhos altos. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, que eu tenho meus sete pontos altos, certo? Eu vou pular o primeiro aqui e vou fazer cinco pontos altos. Vou deixar de fazer o primeiro e vou deixar de fazer o último, ó. Quatro, cinco, três correntinhas. Venho aqui, ó. Deixa eu soltar aqui, que eu já tinha separado, mas eu vou fazer mais uma carreira. Ó, faço três correntinhas, laçadinha na agulha, que eu tenho um pontinho alto, eu vou fazer um pontinho alto no espaço das correntinhas. Um pontinho alto em cima do ponto alto e um pontinho alto no espaço das correntinhas. Três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo o primeiro, venho no segundo. E vou fazer cinco pontos altos pra cada ponto alto da carreira de baixo, lembrando de deixar o primeiro e o último sem fazer. Deixei o primeiro e o último sem fazer, três correntinhas, venho aqui e faço igual, três pontinhos altos. Um no espaço das correntinhas, um em cima do pontinho alto e o outro no espaço das correntinhas, tá bom, pessoal? Eu vou fazer a minha aqui, porque eu acho que não tem necessidade de fazer mais, porque é uma repetição. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Deixa eu pôr a pala aqui pra vocês verem como tá ficando linda, olha. Olha que linda que tá ficando, pessoal. Tá bom, né? E depois eu volto com vocês. Terminando aqui, ó, a minha carreira, né? Aqui eu tenho sete na carreira de baixo. Nessa eu vou ter cinco, um, dois, três, quatro e cinco. Três correntinhas. E aqui, ó, que eu fiquei com os três pontinhos altos, eu vou na primeira, na segunda, na terceira correntinha. Contadas de baixo pra cima. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar aqui e vou fechar com baixíssimo. E aqui, gente, eu vou cortar a minha linha, porque pra mim, a altura da pala e da manga estão boas. Eu vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Aqui eu arremato. Bom, deixa eu pôr aqui no branco pra mostrar. Tirando essas carreiras aqui, ó, de quadradinhos, eu vou ter aqui, ó, que eu fiz pra mim, que ficou boa, que eu achei que já tá bom o comprimento da manga, porque eu gosto de manga muito caído. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, tá? Nesse daqui, porque a linha é bem mais fininha, eu fiz, olha, vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras, tá? Essa linha aqui, por ser mais fina, ficou bem menor do que aquela lá. Então, eu comparei os dois mais ou menos no tamanho, achei que essa daqui tava bom com oito. Vamos contar de novo? Começando aqui, vai, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, tá? É dez mesmo. Então, pra mim aqui, eu achei que essa quantidade ficou boa. Eu arrematei, ó, como que ficou a pau, olha que linda que ficou. Tá? Ficou bem maior que essa daqui, porque essa linha aqui é bem mais fina que essa que eu usei aqui, tá? Pra mim, eu fiz bem caído, porque eu tenho um biquíni que tem umas cores dessa cor aqui, assim, ó, desse fão de rosa. E eu quero bem caidinha no ombro, que eu vou usar como saída, tá? Bom, agora aqui eu vou ensinar vocês a dividir pra fazer, pra gente começar a fazer as mangas, tá? Ó, eu vou deixar aonde eu terminei aqui, eu vou deixar nas costas. Então, aqui nós vamos achar o meio, tá? Mais ou menos aqui, depois eu vou contar pra ver se deu certo. Aqui. Bom, pessoal, aqui, ó, eu marquei o meu meio, tá? Deu o número exato desse lado de gominhos e desse lado de gominhos. Aí, pra separar a manga, o que que eu fiz? Eu deixei esse aqui, ó, de três, de cinco, quer dizer, e vim contando, olha, eu deixei um, dois, três, quatro, cinco, e metade de um aqui, seis de um lado. Isso pras cavas, eu separei. Um, dois, três, quatro, cinco, e um aqui, ó. Que fica a metade dele aqui, tá bom? Aí, vocês vão medir quanto que tá bom de cava pra vocês. Aí, sobrou aqui no meio, vamos supor que for a frente. Então, sobrou, deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Sem contar esse, sem contar esse. Treze pra frente e treze pra trás, tá bom? Essa manga aqui, pra mim, ó, tá ótima, tá? Porque aqui, ainda, a gente vai fazer algumas correntinhas pra aumentar um pouquinho a parte da... Da parte do corpo, né? Apesar que, pra mim, eu medi no meu busto, isso aqui tá ótimo. Talvez eu nem faça as correntinhas aqui. Mas, se pra vocês ficarem apertados, eu vou ensinar a fazer as correntinhas também, tá bom? Pra dar um aumentinho aqui. Mas, aqui, pra mim, olha, no meu braço ficou ótimo o tamanho. No meu corpo também. E no outro braço também, ficou ótimo. Tá bom? Então, vamos lá continuar aqui. Feita as divisão, né? As divisões, né? Aqui, ó. Aí, vocês vão ter que contar, gente. Quantos... Se vocês fizeram com o mesmo número de pontos que o meu aqui, vai dar certinho pra fazer a divisão. Às vezes, dá número ímpar, aí vocês têm que dividir certinho, tá bom? Então, nós vamos começar aqui. Aqui, eu já vou tirar, porque eu só segurei aqui pra não correr. Gente, eu vou começar aqui, ó. Aqui, nós temos a carreirinha de cinco pontos, né? Então, aqui, nós vamos ter que fazer três pontinhos. Eu pulo esse primeiro aqui, ó. Vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar, ó. Vou fazer um nozinho inicial. Eu gosto de fazer nozinho, viu, gente? Ó. Vou vir aqui, ó. Vou subir três correntinhas, que vai equivaler a um pontinho alto. Um, dois, três, laçadinha na agulha, venho no segundo, faço um pontinho alto. E venho aqui no terceiro e faço um pontinho alto, tá? Ó, fiz aqui meus três pontos altos. Na próxima carreira, eu vou unir aqui, né, com esse daqui. Então, na próxima carreira, vai ser a carreira de um e sete. No lugar de cinco pontos, eu vou ter que ter sete. Então, pra separar isso aqui, dá certo o meu desenho, eu tenho que ter sete correntinhas, certo? Seria mais três de cada lado pra dar o espaçamento. Mas aqui, então, a gente vai fazer assim, ó. Uma correntinha, só pra separar um pouquinho, um desenho, um bloquinho do outro. Vamos fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas e mais uma só de espaçamento, tá? Eu vou vir aqui, ó, aonde eu deixei a minha marquinha do outro lado, ó. Vou pegar a laçadinha na agulha e vou unir com o lado de cá. Vou pular essa primeira, venho na segunda e vou fazer três pontinhos altos. Ó. Então, aqui embaixo do braço, a hora que eu vier trabalhando, eu vou trabalhar sete pontos. Pulando o primeiro e esse último aqui, deixando o último sem fazer, tá bom? Assim, eu dou continuidade, eu desenho no corpo. Porque se eu unir os dois aqui, que nem eu falei que eu não ia dar as correntinhas. Mas daí vai ficar os dois desenhos unidos aqui, não vai dar certo, tá? Desculpem. Aqui eu faço três correntinhas e aonde eu tenho meus três pontos, eu vou ter que ter cinco. Então, faço um no espaço da correntinha. Três. Um em cima de cada ponto alto. Opa, pulei um aqui. Gente, tá tão calor aqui que eu tô ficando meio atrapalhada aqui pra passar pra vocês, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Essas correntinhas aqui vai ser de acordo com a carreira que vocês pararem de fazer, tá bom? Porque se vocês fizerem mais ou menos, aqui vocês vão ter que diminuir o número de correntinhas de acordo com o bloquinho que você for fazer na carreira seguinte. Três correntinhas aqui eu tenho meus cinco pontos altos, eu vou ter só três, deixando o primeiro sem fazer e o último. Então, fica aqui, olha, um, três, cinco, sete. Cinco. Três, né? E a próxima será de um. Então, vamos fazer três. Aqui eu tenho três, eu vou ter cinco. E assim, ó. Então, eu vou continuar até lá o finalzinho. A minha manguinha aqui, ó. Tá? E aqui é só repetição, até eu chegar nessa partinha aqui, ó. A hora que eu chegar aqui, ó, com vocês eu volto, tá bom? Senão, vai ficar muito extenso o vídeo. Olha, tô chegando aqui na outra cava. Ó, ainda não soltei aqui, ó. Tá marcadinho certinho. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas. Laçadinha na agulha, eu tenho cinco pontos, eu vou ter que ter três, ó. Um. Dois. E três. Aqui é a parte que vai ficar embaixo do meu braço. Então, eu faço uma correntinha de espaçamento só. Sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sete correntinhas e mais uma de espaçamento. Venho pro lado de cá, ó. Eu nem vou tirar agora pra vocês não se perderem, ó. Venho pro lado de cá. E aqui eu vou fazer os três pontinhos altos em cima dos cinco pontos altos. E continuo. Minha carreira normalmente, ó. Agora aqui eu posso tirar pra vocês verem a abertura. Não esquecendo sempre de correr tudo pelo lado direito, tá, gente? Porque como a gente tá trabalhando circular, fica tudo pro lado direito. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha. E aqui eu tenho os três pontinhos. Eu vou ter cinco agora. Um. Dois. Três. Quatro. E um em cima do espaço de correntinhas, que é o meu quinto pontinho. Eu vou trabalhar aqui até chegar lá no finalzinho da carreira. Daí eu volto com vocês pra mostrar a próxima carreira. Como que faz. E daí é só repetição até o comprimento que vocês quiserem, tá? Esse vestido pode fazer longo, pode fazer curtinho pra saída de praia, ou usar normal. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. O longo dele eu acho que deve ficar maravilhoso. Só que assim. Se vocês não mudarem a agulha pra baixo do quadril, eu acho que vocês deveriam de aumentar o número da agulha. Tá bom? Pra ele ficar mais aberto. Eu vou terminar o meu aqui, a minha carreira. A hora que eu estiver terminando, eu volto com vocês, tá bom? Voltei aqui rapidinho, gente. Porque aqui, ó. É onde eu comecei, que eu falei que eu vou deixar pro lado das costas. Então, eu faço três aqui, ó. Aqui é normalmente, ó. Só que eu vou segurar essa linhinha lá atrás. Vem aqui em cima da correntinha, gente. Aonde eu dei o nozinho, ó. Faço um pontinho. Fiz um antes, né? Faço um no segundo ponto alto. E um aqui no terceiro pontinho alto. E um aqui, ó. Tá vendo? Fiquei com meus cinco pontos altos. E essa parte aqui, eu vou deixar na... Vai ficar nas costas. Porque se eu pôr na manga, fica muito... Aparece muito. Fica muito aparente. Então, eu resolvi deixar a emenda nas costas, tá bom? Terminando aqui na carreira, ó. Vou fazer cinco pontinhos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E o último aqui no espaço das correntinhas. Cinco. Três correntinhas. Venho aqui, conto. Um, dois, três. Ó. Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um baixíssimo. Encerrei essa carreira. Deixando, ó. Uma manga de um lado. E a outra manga do outro lado. Agora, aqui, como que a gente vai começar? Aqui, ó. São três pontos. Eu vou ter que ter um só. Então, eu caminho aqui, ó. No pontinho do meio. Faço um baixíssimo. E vou subir três correntinhas. Que equivale ao meu primeiro pontinho alto. Tá bom? Aqui, eu vou fazer mais três correntinhas de separação. Laçadinha na agulha. Aqui, eu fiz sete correntinhas. Então, eu vou pular a primeira. E na segunda, eu vou colocar um ponto alto. E vou colocar aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E sete. Então, aqui, ó. Eu vou dar a continuação do desenho. Tá vendo? Aqui, o que eu faço? Eu vou fazer três correntinhas de separação. Aqui, gente. Pode até fazer duas, viu? Aqui, eu coloquei três. Mas, eu vou colocar só duas. Pra não ficar muito... Pra não ficar bem pertinho. Só nesse. Aí, nos próximos, a gente já... Volta ao normal. Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Pulei a minha primeira correntinha. Venho na segunda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Aqui ficou uma correntinha, e aqui ficou uma correntinha. Aqui, eu vou dar só duas correntinhas, tá, pessoal? Aqui, eu tenho meus três pontinhos altos. Eu venho no do meio, e vou fazer um pontinho alto. Ó. Tá? Eu achei que ficou melhor, ó. Não fica muito... Não fica sobrando ponto. Agora, aqui, tudo normal. Três correntinhas. Aqui, eu tenho um, três, cinco. Vou fazer sete pontos altos. Um. Tô fazendo meu sexto ponto alto, e o sétimo aqui no espaço de correntinhas, ó. Aqui, eu faço três correntinhas, e aqui, eu venho no pontinho do meio, e faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Aqui, eu tenho cinco pontos altos, eu vou ter que ter sete de novo, ó. Um, dois, três, e meu sétimo pontinho. Gente, eu tô pulando um pouquinho, porque é muita repetição. Aqui, é um pontinho alto. E eu vou fazer assim, até chegar lá na outra manga. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Chegando aqui, ó. Na outra cava. Em cima dos três pontinhos, eu vou pegar... Vou fazer um pontinho alto no segundo pontinho. Aqui, também, eu vou dar só duas correntinhas. Vou pular a primeira correntinha, e em cima de cada correntinha aqui, ó. Eu vou colocar um pontinho alto, totalizando sete. Um, dois, três, quatro, cinco, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 e sete. Então, aqui, ó, nós vamos ficar igual ao lado de cá. Um pontinho alto de cada lado, e os sete pontos altos no meio. Aqui, igual, ó. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas só, de espaçamento. E em cima aqui, dos três pontinhos altos. No do meio, eu coloco um pontinho alto. E agora, gente, é trabalhar circular. Olha como que tá ficando. Ó. Aqui ficou uma manguinha, ó. Tá? Com a continuação do ponto embaixo do braço. Vem aqui uma manguinha. Aqui é o corpo. Aqui é a outra, o outro lado que eu tô fazendo, ó. E a manguinha aqui. E agora aqui é só continuar trabalhando circular. Sempre do mesmo jeito. Até chegar o... Assim, se vocês forem fazer igual que eu fiz aqui, ó. Pra dar um acabamento final, ó. Aí, vocês têm que deixar aqui, ó. Deu dois dedos. Eu acredito que nesse ponto, esse número de... De quadradinhos aqui, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu acredito que vai dar uns três dedos. Então, se a sua linha for mais fininha, vocês podem fazer com essa quantidade aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? E lá com seis também vai ficar um pouco maior. Vai ficar... Eu acredito que vai ficar com uns três dedos. Mais ou menos até aqui é onde tá esse... E também, se vocês quiserem fazer... Se for fazer longo, pode fazer um barrado maior, sabe, gente? Bem grande mesmo. Fica muito bonito. Perto da canela. E eu vou fazer mais curtinha. Mesmo porque eu acho mais fácil de levar na mala quando a gente viaja, né? Senão fica um volume muito grande de... Eu já tenho uma longa. Porque eu amo ela, aquela branca. Então, fica um volume muito grande. Então, essa aqui acho que eu vou fazer mais curtinha mesmo. Então, aqui, ó. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E sete. Tá bom? Então, agora, gente, eu vou voltar com vocês na hora que... Eu vou passar primeiro as medidas, tá? Que ficou aqui na minha cava, na manga, pra vocês terem uma ideia. Aí, depois, se eu volto com vocês, só a hora que eu for fazer o barrado. Tá bom? Deixa eu dar uma paradinha aqui pra mim pegar minha fita métrica. Gente, ó. Eu vou medir pra vocês, ó. A manguinha. Da onde eu comecei a fazer os pontos aqui, tá? Não da onde eu fiz as sete correntinhas, ó. Aqui, deu aproximadamente 18 centímetros. Deixa eu pôr aqui mais pra vocês verem. Ó. Tá? 18 centímetros. Agora, eu vou medir pra vocês a parte do corpo. Não sei se vai dar pra pegar tudo, mas eu mostro pra vocês. Ó. Eu vou medir. Daqui, ó. Não da parte que eu fiz as sete correntinhas. Eu vou medir de um ponto. Até aonde eu comecei aqui, ó. Deu 46 centímetros na parte... Não, peraí. Desculpa. Não, é assim. É 46... 45 centímetros. Desculpa, gente. O sino da igreja aí. Deu aproximadamente 45 centímetros a parte da frente e a parte de trás, então. Igual. Tá bom? E... Aqui, assim, o decote é meio difícil de medir. Mas vamos lá. O decote ficou com aproximadamente 51 centímetros, ó. Por aqui pra vocês verem. Tá bom? Isso mais ou menos pra passar pra vocês o tamanho. Agora, gente, eu vou continuar o meu aqui. Vou trabalhar agora só daqui, aqui, ó. Né? De... Circular. Agora vai mais rapidinho. Aí, depois eu volto com vocês na altura que tiver a minha. E eu volto com vocês pra ensinar a parte de baixo. Tá bom? Até lá, então. Eu estou voltando aqui, ó. Só pra ensinar. Pra quem não tenha dúvidas. Porque tem muita pessoa aí que tá começando no crochê. Então, fica as dúvidas, né? Então, aqui, ó. Eu vou ensinar vocês a terminarem uma carreira. Ó. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco pontos. Aqui, era pra ter três, né? Eu comecei com dois. Agora, eu venho aqui na correntinha. Faço um pontinho alto. Conto a terceira correntinha aqui de baixo pra cima. Uma, duas, três. E... Fecho com baixíssimo. Agora, aqui, gente. Em cima dos três pontos, nós vamos ter que ter cinco. Certo? Então, a gente faz assim, ó. Um, dois, três correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. Venho aqui no ponto seguinte, faço um ponto alto. E aqui, eu faço um pontinho nas correntinhas. Quando eu terminar a carreira, eu venho fechar com um ponto aqui nas correntinhas. E um em cima desse, e totaliza os cinco pontos. Ok? Eu tô voltando aqui só pra ensinar isso. Porque senão, o pessoal fica assim, meio perdido, né? Ó. Então, agora aqui são três. Eu tenho cinco pontos embaixo. Agora, aqui, a gente vai fazer três. Três correntinhas. Aqui, eu tô finalizando um desenho, ó. Um, três, cinco, sete. Agora, eu tenho que ter cinco e três. E aqui, eu comecei com um, três. Agora, eu tenho que ter cinco pontos, ó. Um nas correntinhas. Um em cima de cada ponto alto. Um, dois, três, quatro. E um aqui no espaço das correntinhas, totalizei meus cinco pontos. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Aqui, eu tenho cinco, eu vou ter que ter três. Então, vem, pulo o primeiro. Ó. Pulei o primeiro, venho aqui no segundo. Um, dois, e três. Tá bom? E assim, eu vou continuar. Até eu dar a volta. Aí, eu volto aqui com vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu já tô no segundo novelo. Ó. E ainda falta um pouco. Então, se vocês forem fazer o vestido ou saída um pouquinho acima do joelho, tem que ser três novelos mesmo, tá? Se for fazer longa, eu acredito que precise de quatro a cinco novelos. Então, aqui, ó. Eu tenho um, três, agora eu tenho que ter cinco. Então, eu faço um pontinho alto no espaço das correntinhas. Um em cima de cada pontinho alto. Um em cada pontinho alto, né? E um aqui em cima do espaço de correntinhas. Três correntinhas de separação. Venho aqui onde eu tenho cinco pontos altos, eu tenho que ter três. Eu pulo o primeiro e faço três pontos altos, pulando o primeiro ponto alto da carreira de baixo e deixando o último sem fazer. Tá bom? Ó. Eu vou fazer o meu aqui. Aí, depois, a hora que eu tiver acabando, eu volto pra finalizar a carreira com vocês, tá bom? Vou fazer só mais essa. Um, dois, três, quatro e cinco. Gente, tá ficando tão lindo. Eu tô amando. Aqui é o decote, ó. E aí, depois, eu venho pra finalizar essa carreira, começar a próxima e depois eu venho pra mostrar pra vocês o barrado que eu vou fazer, tá bom? Tô terminando aqui, ó. Tô terminando aqui, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha. Aqui eu vou fazer três pontos altos, pulando o primeiro dos cinco pontos da carreira de baixo, eu pulo o primeiro. Venho no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. E deixo o último sem fazer. Três correntinhas, agora aqui, ó. É onde eu comecei. Aqui eu tenho que ter cinco pontos altos. Eu só tenho três. Então, eu venho aqui, ó. Aqui no espaço das correntinhas, eu faço um ponto alto. Porque ficaram faltando dois, certo? E faço um em cima aqui, ó. Do primeiro pontinho alto. Completando assim meus cinco pontos altos. Primeira, segunda, terceira, correntinha de baixo pra cima. Introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos ter que ter sete. É a mesma coisa. Eu começo daqui e vou enterar o restante dos pontos quando eu estiver acabando. Então, eu faço aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo pontinho aqui, ó. Faço um ponto alto. Venho no último pontinho, faço um pontinho alto. E venho no espaço das correntinhas e faço um pontinho alto. Aqui, ó. Eu tenho quatro pontos altos. Pra sete, eu vou ter que formar aqui a hora que eu estiver acabando a carreira. Então, eu venho aqui. Falta três, né? Eu venho aqui, faço um, dois, três e fecho aqui no terceiro. Todos serão assim. Aí, depois eu volto pra ensinar quando a gente for pra fazer... Não pra aumentar, pra fazer os números menores, né? Diminuição. Então, aqui, ó. Eu fiz um e aqui eu vou fazer sete. No espaço das correntinhas eu faço um. Um pontinho alto pra cada pontinho alto da carreira anterior, que são os cinco. Eu vou ficar com sete. E um aqui no espacinho das correntinhas. Completando meus sete pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá bom? Faço as três correntinhas, laçadinha na agulha. Aqui, eu tenho meus três pontinhos altos. Eu vou ter um pontinho. Então, eu pego aqui, ó. No do meio. Introduzo minha agulha, faço um pontinho alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha. Nesse, eu tenho cinco, eu vou ter que ter sete. Então, eu venho no espaço de correntinhas. Faço um pontinho alto. Um pontinho alto pra cada pontinho da carreira de baixo, que tem cinco. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E o sétimo, que eu faço também no espaço de correntinhas. Três correntinhas. Aqui, eu tenho os três pontinhos. Eu pego, laçadinha na agulha, venho no segundo pontinho aqui do meio, ó. Introduzo a agulha e faço um pontinho alto. E assim, eu continuo minha carreira. A hora que eu estiver chegando aqui, aonde eu comecei, eu volto de novo com vocês pra dar mais uma explicaçãozinha. Tô terminando aqui a carreira, ó. Fiz três correntinhas. Venho no pontinho do meio aqui, ó. Dos três pontinhos, faço um pontinho alto. Três correntinhas. E aqui nesse meu bloquinho, eu tenho que ter sete pontos. Eu tenho quatro. Então, eu venho aqui no espaço das correntinhas, faço um. No primeiro pontinho, faço um pontinho alto. No segundo, um pontinho alto. Completei sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Conto a terceira correntinha de baixo pra cima, fecho com baixíssimo. Agora, aqui, pra começar outra carreira, eu vou ter que ter cinco pontos. Que aqui nós vamos começar a fazer, a diminuir os pontos aqui. Agora, aqui foi sete, cinco, três e um. Então, aqui eu começo com três correntinhas. Venho aqui no segundo ponto. Puxo, faço um ponto alto. E venho aqui e faço um pontinho alto. Como eu vou ter que ter cinco aqui, eu vou deixar esse primeiro sem fazer e esse aqui sem fazer. Então, quando eu terminar a volta aqui, eu vou pular esse e vou trabalhar nos dois. Aí, eu fico com cinco pontos altos, tá bom, gente? É bem facinho. Três. Aqui eu tenho um, aqui eu vou ter que ter três. Aqui três não, aqui é cinco, né? Desculpa. Aqui eu vou ter que ter três. Um, dois, três. Três correntinhas de separação. Aqui eu tenho sete, eu vou fazer cinco. E agora aqui, começa tudo igual. Tá bom? Aí, depois, gente, eu vou voltar com vocês pra fazer o barrado do vestido, tá bom? E falar pra vocês quantos desenhinhos eu fiz, quantas carreiras, tudo certinho, tá bom? Então, aqui vocês entenderam, né? Agora aqui eu vou pular. Quando eu terminar aqui, eu vou fazer três pontinhos, três correntinhas. Vou pular esse primeiro, vou fazer dois aqui e juntar com esses três aqui. E vai ser sempre assim, tá bom? Depois eu volto com vocês. Olha, gente, que sobrou do segundo novelo. Agora aqui eu já vou emendar o terceiro, tá bom? Então, pra fazer o vestido, pra fazer uma blusa, um novelo e meio dá. Dependendo do comprimento, da largura, né? Se for muito grande, tem que ser dois. Agora, pro vestido, uns quatro dedos que eu vou fazer acima do joelho, tem que ter três novelos. Não tem jeito. Mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena, porque esse vestido é muito bonito. Esse branco, eu fiz ele com a linha mais fina. A Anne, os desenhos dele, ó, ficou bem mais fechadinhos. E ficou lindo também, eu acho ele muito lindo. Ó, ele ficou bem menorzinho que o outro, mais delicado. Mas esse rosa aqui, eu tô apaixonada por ele, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha, esse aqui, o desenho fica bem maior, ó. Tá vendo? O que eu acho que vai ficar muito lindo. Então, vamos continuar aqui, e aí depois eu volto com vocês. Bom, ó, tá terminando aqui, né? Em cima de um pontinho, eu fiz três. Agora, aqui, eu tenho que ter cinco. Como eu já tenho três aqui, o que que eu faço? Eu pulo esse primeiro pontinho, venho aqui no segundo, vou fazer um pontinho alto. E venho aqui no outro e faço um pontinho alto, que é o terceiro pontinho da carreira de baixo, ó. Pulo o primeiro, faço um no segundo, e um no terceiro. E venho aqui, ó. Então, aqui eu tenho três com dois, são cinco. Venho na primeira, na segunda, na terceira correntinha. introduzo minha agulha, puxo, faço um baixíssimo. E assim a gente vai fazendo, tá bom? Ó, já comecei meu terceiro novelo, ó. E vamos que vamos. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, eu vou fazer um pontinho só. Que nesse daqui, eu vou ter que ter três. Então, eu faço só dois aqui, na volta eu pulo esse, e completo o terceiro nesse segundo ponto da carreira de baixo aqui, tá? Gente, é bem facinho esse ponto, é bem gostoso de fazer. Agora aqui, ó, três pontinhos, eu vou ter que ter cinco. Venho aqui no espacinho da correntinha, faço um pontinho alto, venho aqui, ó, no primeiro pontinho, introduzo a agulha, faço um pontinho alto, venho aqui no terceiro pontinho, faço um pontinho alto, venho aqui no outro, introduzo a agulha, faço um pontinho alto, fiquei com quatro, ó, e venho no espaço de correntinha e faço mais um, cinco. Tá bom? Faço uma, duas, três correntinhas, laçadinha na agulha, aqui eu tenho cinco, eu vou ter que ter três. Então, eu pulo o primeiro, venho no segundo, introduzo a minha agulha, faço um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, e venho no próximo e faço um ponto alto. Tá vendo? Aqui, ó, eu terminei um desenho, aqui eu tô começando o outro, aqui eu tô terminando o outro. Quando você tá começando um aqui, você tá terminando um aqui. Fica bem interessante, ó. Fica bem alternadinho. Fica muito bonito. Olha, gente, tô terminando aqui mais uma carreirinha, ó. Tá? Aqui eu vou ter que ter sete pontinhos pra fechar, laçadinha na agulha, faço meu primeiro pontinho alto, no espaço das correntinhas, ó. Aqui eu tenho quatro, aqui eu vou ter que ter três. Então, o primeiro, o segundo eu faço no primeiro ponto alto, e o terceiro no segundo ponto alto. Aí, eu conto aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira correntinha, puxo e fecho com baixíssimo. Bom, gente, aqui, eu vou parar, que eu já vou fazer esse, esse barradinho aqui, ó. Tá? Contando, daqui de cima, ó, da onde nós começamos, até aonde eu parei, pro meu comprimento, deu 61 carreiras, tá? Eu procurei acabar formando, terminando um desenho aqui, ó. Tá? E o outro vai ficar pela metade. Pro meu comprimento, eu, pra mim, até agora, deu 61 carreiras. Agora, cada uma faz no comprimento que quiser. Mas sempre, eu acho que fica mais bonito, né? Terminando sempre com um desenho completo aqui, ó. Tá? O outro sempre vai ficar pela metade. E agora, eu vou ensinar vocês a fazer o barradinho. Bom, pra começar, a gente vai subir. Uma, duas, três correntinhas, e mais duas de espaçamento. Laçadinha na agulha, eu vou pular. Um, dois, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de espaçamento. Aqui, eu tenho duas correntinhas, certo? Três correntinhas. Eu venho aqui, ó, no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço um pontinho alto. Duas correntinhas, pulo, um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. E olha o barradinho, como que vai ficando. Vai ficar bem maior que esse daqui, ó. Esse daqui, ele ficou mais fechadinho. Mas, tá com dois pontos também. Mas, como essa linha é mais grossa, naturalmente, ele fica mais, mais aberto, né? Duas correntinhas, vou contar. Um, dois, no terceiro pontinho, introduzo minha agulha, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui em cima do pontinho alto, e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro pontinho, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois, no terceiro aqui, ó, eu faço um pontinho alto. E assim, eu vou percorrer a carreira toda. Aí, a hora que eu estiver acabando aqui, ó, eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó, minha carreirinha. Venho aqui no primeiro pontinho, faço um pontinho alto, duas correntinhas, agora eu venho aqui, eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. E acabei assim, ó, a primeira carreirinha desse ponto quadradinho, tá? Agora, nós vamos fazer a segunda, do mesmo jeito, subo três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto, e duas correntinhas de espaçamento. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. E assim, eu vou prosseguindo, ó, por toda a extensão da peça. duas correntinhas, duas correntinhas, um pontinho alto em cima do pontinho alto da carreira anterior. Duas correntinhas, um pontinho alto em cima do pontinho alto da carreira anterior. Duas correntinhas, e um pontinho alto em cima do pontinho alto da carreira anterior, ó. E isso aqui, gente, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, se vocês quiserem deixar o vestido um pouco mais curto, assim, quando for assim pra baixo da, vamos supor, da coxa, vocês já quiserem fazer esse barrado, também pode, aí, depois embaixo continua com esse ponto, tá? Também deve ficar muito bonito. E eu, nesse daqui, ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas, como eu fiz aqui no início, mas esse daqui, como é bastante aberto, ó, ficou bem mais aberto que o outro, eu acho que eu vou fazer só umas três. Aí, depois, gente, eu vou ver, eu vou experimentar, pra ver se ficou legal o comprimento, e se ficou, eu mostro pra vocês quantas carreirinhas eu fiz, mas, provavelmente, pelo que eu já tinha provado, eu vou fazer só três carreirinhas mesmo, tá bom? Aí, depois, eu volto com vocês pra ensinar a fazer esse acabamentinho aqui. Olha, eu resolvi que eu vou fazer com três mesmo, achei que ficou legal, ficou bonito, e nessa última aqui, gente, eu tô fazendo com três correntinhas, tá? Pra não ficar muito preso embaixo. É igual os que eu fiz aqui, nas duas carreiras aqui, eu fiz com duas correntinhas, e nessa eu tô fazendo com três. Eu achei que ficou bem bonito, ó. Então, aqui, a gente faz uma, duas, três correntinhas, laçadinha na agulha, ponto alto em cima de ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Terminando aqui, ó, faço minhas três correntinhas últimas, venho aqui, conto uma, duas, na terceira, correntinha de baixo pra cima, eu vou introduzir minha agulha, puxo com baixíssimo. Ó, terminei aqui, ó, a terceira carreira do ponto quadradinho. Gente, agora eu vou ensinar pra vocês, esse acabamentinho aqui, ó, mas não vai ser esse que eu vou fazer aqui, mas eu vou ensinar esse aqui. É duas e meia, eu tô no meu rancho, pessoal, e tem uns galo aqui cantando. Duas e meia da tarde, hein? Galinha tá atrasada. Eu subo aqui, ó, três correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do quadradinho e faço um, dois e três pontinhos altos. Tá? Venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto, introduzo minha agulha. Ah! Ah! Que lindo! Três correntinhas e mais três pontinhos altos aqui, ó, dentro do quadradinho. Um, dois e três. Venho aqui, ó, o próximo pontinho alto, introduzo minha agulha, puxo e faço... Não, é o baixíssimo, gente, desculpa. Puxo e faço um baixíssimo, ó. Três correntinhas, dentro do espacinho eu coloco mais três pontinhos altos. Um, dois, três. Venho aqui, ó, no próximo pontinho alto, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. E assim, ó, vocês podem fazer esse acabamentinho aqui na barra, aqui em cima, ó, que fica bonito. Eu não vou fazer porque os meus vestidos estão todos assim, então eu só quero mudar, tá? E aqui na manguinha, ó, aqui na manguinha também vocês podem fazer esse mesmo acabamento. Ele tá, esse galinho tá querendo aparecer no vídeo, né, gente? Agora aqui, ó, vou desmanchar e eu vou ensinar como eu vou fazer aqui no meu. Nesse aqui, gente, eu vou fazer só duas carreirinhas de pontinho baixo, tá? Ó, eu faço duas correntinhas, venho dentro do espacinho e faço um pontinho alto, venho dentro do espacinho e faço um pontinho alto. Vou em cima do ponto alto e faço um ponto baixo, gente, desculpa, ó. Um, dois pontinhos baixos dentro do espacinho de correntinhas. E um pontinho baixo em cima do ponto alto, ó. Um, dois, no espacinho e no ponto alto, um pontinho baixo. Dois pontinhos baixos dentro do espaço de correntinhas e um pontinho baixo em cima do ponto alto. Um, dois pontinhos baixos e um em cima do ponto alto. Ó, um, dois, e um pontinho baixo em cima do pontinho. Eu vou fazer assim, ó, meu. Vou fazer duas ou três carreirinhas de pontinhos baixos. Quero mudar um pouquinho, ó. Só pra mudar mesmo, gente. Mas aqui também vocês podem fazer qualquer detalhe aqui. Pode fazer o pontinho picô, o pontinho picô, vocês podem fazer assim, ó. Faz um pontinho baixo, dois pontinhos baixos. Sobe três correntinhas. Vem aqui, ó, nas duas argolinhas. introduz, introduz a agulha, puxo, puxo. Vem aqui de novo e... Aí vocês podem fazer. Faz um, dois. Pontinhos baixos. Sobe três correntinhas. Vem aqui, ó. Puxo, puxo. Faço um pontinho baixo. Aí conta de novo. Um, dois. E assim vocês podem fazer também, ó. Também fica bonitinho. Eu não vou fazer. Eu vou fazer só duas ou três carreirinhas de ponto baixo, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui. E a hora que eu tiver terminado ele todinho... Com os pontos baixos, tanto aqui na barra, quanto lá no decote e nas mangas. Daí eu volto com vocês pra mostrar o vestido pronto, tá bom? Até lá, então. E aí E aí E aí